Caçadores das Sombras, nave de comando Protoss em órbita baixa sobre o planeta Ayrr. Em Char, uni minha essência da Super-Mente por um instante. Foi aí que minha mente se arrebatou com os pensamentos dela. Nem posso lhes dizer que nossos pesadelos são reais. Os Sarkis foram criados pelos antigos Zéonaga, os mesmos seres que nos deram poderes no passado longínquo. Todavia, a Super-Mente se libertou de seus criadores e veio para terminar os experimentos que eles iniciaram eras atrás. Percebem como é isso? Temos de lutar para salvar não só Ayrr, mas toda a criação. Se os Sarkis nos exterminarem, a Super-Mente estará livre para percorrer as Estrelas, consumindo tudo o que é vivo. Cabe a nós deter esta insânia de uma vez por todas. Nossas tropas enfrentarão os principais aglomerados de Colmeias para enfraquecer as defesas dos Sarkis. Depois, Zeratul e seus companheiros irão se infiltrar nos aglomerados para assassinar os Cerebrados. Se Adun quiser, a morte dos Cerebrados distrairá a Super-Mente e poderemos atacá-la diretamente. A mediadora Protoss camufla as unidades próximas, porém ela permanece visível e mediadores não podem camuflar umas às outras. Sondas, vocês vão ser meio inúteis aqui andando com a gente. Por favor, sai da fora daí. Por favor, sai da fora daí. Se aqui a gente acha uma base, vocês ficar quietinho aí. Aparentemente tem um negócio de gás aqui. Pode ser que tenha cristal. Será feito. Ou não. Ah, tem aqui. É um lugar bom para defender aqui. Só era ruim de pegar gás, mas é um lugar bom para defender. Talvez com dois Nexus. Aqui em cima deve ter outra. Ah, não. Aqui tem uma base aí. Tem umas unidades ali. Bom. Constrói aí o Nexus. Põe uma assimiladora ali. Depois a gente põe outro Nexus perto. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Nossa, é destruído mega rápido hein. Caraca, griscas. Calma aí. Não tem emoção. Estou louco. Destruído a minha torre em dois tapas. Você só consegue se tocar onde tem... Ele tem gás, mano. Ele tem gás, mano. Então... Eita, caralha. Então... Eita, caralha. Vou melhorar aqui os escudos primeiro Essa base vermelha vai ser o meu primeiro alvo Embora acho que a marrom e a cinza que está mandando ataca aqui também Está bem chatinha Eu quero esse negócio de gás meu querido Eu não entendo que tem hora que uma transportadora vai suicida louca Eu não entendo que é o meu primeiro alvo Em paz E aí Morreu todo mundo antes de uma tragédia maior acontecer, muito bem. Continua o ataque. Pressiona essa base vermelha aí até que ela não sobe nada. Vamos pesquisar mais armamento aéreo aqui para os bichinhos ter mais dano. Sentindo sua apreciação. Ele desceu. Vocês melhoram se está enfrentando o inimigo. Não deu muito certo para eles, vamos continuar destruindo esse negócio rápido. Senão eles vão ficar spamando aí de galizca o tempo inteiro. Pronto. Por enquanto está safe. Só uma... Sai daí, sai daí, sai daí. Espero muito que essa seja a base principal deles. Não! 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 Caraca, destruíram como o bicho lá, se ele nem estava no grupo. Não, de boa. É a à toa que eu to apanho tanto aqui. Eu mais, do mais! Tu commentas estão prescibadas AREI? Eu venho, eu venho, venho para mim... Assim então f kuntéstimos falar nossas atitudes inteirões... Eu irei, eu venho, os carros... Que venho? Eu venho, eu venho... né? Tá vindo um monte de Zurg-Need aqui pra nossa base, vamos voltar aqui pra defender. Bem, continuo agora. Aparentemente a outra base que eles tem é essa aqui só. Então se eu destruir essa corméia aqui, acabou. Até aqui que tá vindo esses anjões. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Bicho que bate em área não tem como, calma aí velho, calma aí velho, ô mano, não sabe ter calma hein o Edgalisca, chata pra caralho hein, onde tá vindo Edgalisca ainda mano, ele vai destruir tudo, ah tá aqui debaixo, já tô vendo um zangãozinho tentando se expandir aqui ó, vamos já atacar aqui também esse aqui, por enquanto fica parado aí guys, vou meter mais pilares energéticos aqui, aguenta aí dá mais um save aqui porque estamos batendo com tudo nos zergs, olha aqui uma base vermelha aqui eu quero achar a colmeia de vocês aí você volta aqui com uma transportadora você não faz nada porque você vai perder vida aí vai demorar um pouquinho até o próximo ataque dessa base marrom vai demorar um pouquinho até o próximo ataque dessa base marrom eu vou ter que construir uma base aqui velho, se eu ficar deixando passar esse zangão vermelho eu não vou morrer nunca é só fazer uma fileira de torre aqui vamos lá, ofensiva style porque não tem mais cristal pra gente ficar pegando aqui não vamos lá, vamos brigar e a gente brigar ok, vamos vamos construir aqui um pilar energético aqui e assim que terminar a gente mete torre em todo esse corredor aqui Vamos lá Ah, mas da onde que vestiu o Júlio de Agnid nessa bagaça, meu querido? Sai fora A sonda está aflita Aí, coloca aqui Vamos pegar aqui, não vai ter muito o que eles fazerem não Parece que começar a atacar os pilares energéticos, não tem problema Aonde tem um pilar, você pode ter mais um Manda zangão aí que eu quero ver agora, inferno Esse aqui está quase concluído Esse aqui a gente para de causar um pouco Estratégia de transportadoras para a vitória, sempre Mais uma base deles que eu mando para o Bala Tá, deixa eu ver se não passou mais nada para cá Aparentemente passou Aparentemente tem muitos Agnid escondidos aqui Tem outro negócio de cristal aqui na direita O que parece ser bom para montar uma base Só tem negócio de gás, né, infelizmente Na verdade tem aqui atrás Pode ser útil, ainda tem gás aqui Não tem tanto problema assim Dá para botar mais uma transportadora aí Mas se eu conseguir, eu sei se estratura aqui, né, então Não tem tanto problema não Não tem tanto problema Não tem tanto problema Não tem tanto problema Outro negócio de gás aqui Mais construções de zergs Anda Você sozinho não vai fazer muita coisa não, minha querida Vai ser todo mundozão Vai ser loucura total, conseguir dar certo Parece que finalmente eles conseguiram matar a minha nave A minha nave que estava com pouca vida lá A minha nave que estava com pouca vida lá E rapaz, não, pera aí Vou ter que minerar do jeito mais difícil ali Bom que eu não saio assim vir porque eu vou ter minério Mas é minerando assim mesmo Mas é minerando assim mesmo Será que você não pode destruir com os Zeratul celebrados? Será que a missão está pedindo, né? Eu uso Zeratul para destruir os celebrados Zergs Zeratul e Fênix não podem morrer Então pera aí Vou dar um save aqui Eu vou disparar Vou ter que encontrar você Como a nossa irmã O que você sabe no seguinte? A nossa irmã Fica a nossa irmã Fica a nossa irmã Fica a nossa irmã Fica a sua irmã Fica a minha nome Eu acho que o lembre Mais uma transportadora Chega de larva Aparentemente o Zerg estava enterrado aqui já era Esperar a galera juntar as mineras agora O Zerg chegou aqui e destruiu Ah porque eles ficam renascendo Entendi Tem que ser o Zerg Esse é dai O Zerg Os Zerg estão enfrentando o inimigo O aparelho está vendo a impressão do Zeratul pesado Ainda não tem que ser o Zerg O Zerg O Zerg O Zerg Deixa o Zeratu finalizar o celebrado, enquanto isso você finaliza essas lagartas-poras ali E aí o Zeratu? Agora pode fazer aqui mais um negócio de... Faz mais uma transportadora Agora que o Zeratu destruiu, morreu de vez o negócio aqui Inclusive, cadê o celebrado vermelho? Eu não achei ainda Vai ver não tem Seguimos para a base marrom agora Zeratu, fica... Fique esperto aí Estrua a escova de galizinho para as parades para fabricar Já ajuda Agora vem o de vocês aqui Vamos jogar no Nexus aqui Vamos jogar no Nexus aqui Estrua a Means Legal Jesus Pronto, sem mais larvas. Iniciando! Pegar a altura. Bater, marchando. Pegar a altura. Tua a luz. É um sinal do cerebrado deles aqui. Cabe mais uma interceptadora ainda. Cadê você cerebrado? Tá, vou se lembrar de estar aqui Os guerreiros estão enfrentando o inimigo Eu vou me Não, não Os guerreiros estão enfrentando o inimigo A pessoa é menos da grande esporos, posso parar de atirar na gente Agora aqui o antro Você volta Agora os literalistas aí, pronto Olha que maravilha, agora não pode se preocupar mais nada Os guerreiros estão enfrentando o inimigo Será tu, pode começar a se aproximar Não, não, foca no negócio Você vai voltar a vida de qualquer jeito Você vai voltar a vida de qualquer jeito Você vai voltar a vida de qualquer jeito Você vai voltar a vida Os guerreiros estão enfrentando o inimigo Você vai voltar a vida Hoje era tu, vai lá pegar o celebrado Mas o que você sobe Você vai voltar a vida Eu vou voltar a vida Os guerreiros estão enfrentando o inimigo O que? Oh, yeah!